Seguindo aqui com os vídeos de curiosidades, retrovisor do Vectra, tanto o Vectra até 99 como pós 99, esse retrovisor muda né, tem uma curiosidade aí também sobre o retrovisor, ele muda seu formato, para quem não sabe, a partir do ano 2000, quando vira Vectra B2, ele passa a ter uma curvatura superior aqui maior, porque uma das reclamações no Brasil era de que o retrovisor era muito pequeno, então essa atualização de retrovisor ela é exclusiva do Brasil, até na Europa existe um segundo modelo de retrovisor, mas ele é mais redondinho, é diferente, e ele não chega a ser tão grande quanto esse, até 99 o retrovisor era bem menorzinho, esse retrovisor aqui, mas todos os retrovisores de Vectra contam com um sistema de desarme, que é um item de segurança né, para se tu bater num pedestre aqui, o retrovisor ele se desarme, tanto no sentido para trás, quanto no sentido para frente, então o Vectra tem um sistema de desarme, que quando ele sofre uma pancada o retrovisor gira, e se o retrovisor for forçado aqui, ele também abre e tende a voltar para o lugar tá, esse é o sistema de desarme, fazendo uma modificação no sistema de desarme, a gente consegue fazer o rebatimento do retrovisor, que é esse movimento aqui, originalmente, se for tentar fazer, o retrovisor vai estragar, vai ficar molengo, ele não vai ficar legal, ele não foi feito para ficar rebatendo assim, mas com uma modificação simples, um dia a gente pode fazer um vídeo mostrando, tu pode deixar ele rebatível, sem ter medo de que ele vai ter problema, ou ficar frouxo né, então isso aqui é um item legal, e a curiosidade é que quando ele tá rebatido nessa posição, o espelho fica exatamente da largura do gordinho aqui, da linha de paralama do carro, então se o retrovisor passar, o carro inteiro passa sem enroscar em nada, sem bater em nada, isso é legal, inclusive eu já tenho um desenho e projeto aí, para a gente fazer esse rebatimento eletrônico desse espelho, só falta tempo para executar aí no carro, então quando a gente executar, a gente também vai passar detalhes, mas segue aí, então mais uma curiosidade do Vectra, que pouca gente sabe.